Olá, meus amores, eu sou a Fran e sejam todos bem-vindos aqui no ateliê Fran Artes em Crochê. Vamos para mais uma produção de tapete, gente, a escolha de hoje, olha que eu escolhi para fazer as cores, maravilhosa, tá? Eu escolhi esse bege, sobrinha, escolhi aqui esse rosa neon, tá? Tem bastante, tá? Eu tirei só para fazer uns detalhes em um tapete, que eu já mostrei para vocês em um vlog anterior. E escolhi esse outro rosa aqui, que é esse rosa aqui, é da Apollo, a cor é 6122, tá? São todos números 6, tá? Eu não lembro da numeração desse de rosa neon, só que eu sei que é o neon da Apollo. E esse daqui é o bege da Potafirme, tá? Então, eu não lembro também a numeração, porque nos cones não vem a numeração, então eu não lembro, tá bom? Só sei que é bege, café com leite, uma coisa assim, tá bom? Então, são essas cores que eu vou trabalhar nessa produção de hoje, tá? Tenho aqui também essa bolinha aqui de pink, que eu vou fazer um detalhe aqui, tá? Peguei só essa bolinha, que eu tenho aqui pronto, ó. Tenho esse square aqui já pronto com detalhe rosa, eu quero fazer aqui uma mistura aqui, tá? Fazer um tapete aqui com essa... com essas cores, né? Fazer um tapete com essas cores. E aqui eu tenho também esse outro aqui, square já pronto também com rosa, que esse rosa aqui vai dar certo. E o... um miolinho aqui de pink, que eu vou dar um... um... fazer um detalhe aqui, tá bom? Então, você vai ver aí como é que vai sair essa produção desse tapete, tá bom? Desses tapetes, né? Então, eu vou produzir e volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Lembrando que esse tapete aqui é da produção dos 30 tapetes ainda, tá? Então, bora terminar, né, meu povo? Bora terminar essa... essa encomenda gigante de tapete, tá? Então, eu vou produzir e volto pra mostrar pra vocês, tá? Quando tiver tudo prontinho, com todas as informações. Voltei aqui, meus amores, com as peças já prontinhas. Gente, olha a lindeza. Esse tapetinho aqui eu fiz um pouquinho diferente, tá? Então, é... entre aspas, é novidade, tá bom? E se vocês quiserem a aula, eu faço pra vocês. Eu quis mudar aqui, mudei um pouquinho aqui o meio. É... a parte oval é sempre igual, né? Quase todos os tapetes, a parte oval é igual. Só mudei aqui o meio e o bico, tá bom? Eu vou já explicar pra vocês sobre ele, tá? Então, eu fiz dois tapetinhos, ó. Fiz esse daqui, que é novidade. E fiz esse daqui, tá? É... que você já conhece, tá bom? Olha esse daqui. Esse daqui, gente, foi trabalhado com esse bege. Aqui foi ponta firme, então ele ficou menor e vai ficar bem mais leve, tá bom? E aqui, o apolo. Duas carreirinhas de apolo. Olha como foi feito. Olha como ficou lindo, gente. É um rosa bem bonito. Só que no vídeo não dá pra vocês verem direito. Eu ainda vou pôr a pérola, tá, gente? Eu vou arrematar. Não... não fiz ainda. Não arrematei, ó. Pode pôr a pérola e arrematar, tá bom? Olha que lindo que ficou esse daqui. Tem gente que gosta, né? Nessa cor aqui, ó. E ficou muito bonito, tá? Olha a lindeza. O square, como vocês sabem, né? Eu já tinha pronto. Então, agora eu vou medir e vou pesar pra vocês. Esse daqui, tá bom? É... Depois eu vou falar um pouco sobre o outro, que é novidade, tá? Eu vou pegar aqui a minha fita pra medir e já volto. Então, eu vou medir aqui... O tamanho que ficou esse daqui. Esse daqui ficou o tamanho... 60 centímetro. Olha, 60 centímetro. Aqui, ó. 60 centímetro. Esse daqui nós temos a aula aqui no canal, tá? É o tapetinho retangular. Vou deixar o link da aula dele na descrição. 60 centímetro de comprimento por 45 de largura, tá? Então, tá um tamanho maravilhoso, tá? Que fizemos igual a aula, tá? Só que na aula eu faço aqui a ponta mesclando. Aqui eu fiz assim. Como eu falo pra vocês lá na aula, você pode fazer uma cor só, também fica muito bonito, tá bom? Se você quiser, você pode fazer alguns detalhes aqui mesclando. Você pode fazer mais colorido, com várias cores, usando as sobras, tá bom? Olha esse aqui como ficou bonito, gente. Olha, ficou muito bonito. Se eu tivesse feito também toda em uma cor, também tinha ficado lindo. Mas eu quis fazer duas carreirinhas só pra dar um detalhe aqui, já que a minha cliente quer eles bem chamativo, né? Então, eu vou pesar ele aqui pra vocês saberem o peso desse daqui, tá bom? Depois nós vamos falar do outro, que é a novidade que eu amei. Muito fácil de fazer, muito gostoso de fazer, muito rápido. E eu vou gravar a aula pra vocês dele, tá? Olha que eu vou dar o desconto aqui. Eu coloco essa vaselinha pra dar um suporte aqui pra pegar o peso bem legal. Então, 281... 281 gramas, tá, gente? Geralmente, esse tapete, ele pesa de 340 a 350 gramas, tá? Só que eu trabalhei nele com o fio ponta firme, tá? Praticamente todo com ponta firme, né? E o ponta firme é bem leve, gente. O fio deles é igual a isopor. Eu não sei o que que tem no fio dessa marca ponta firme, porque é muito leve. Muito levinho mesmo, tá? Vocês viram aí a diferença, né, gente? Muita diferença, tá? De peso. É... Se vocês querem acompanhar aí a minha produção de tapete, vocês viram que eu já fiz bastante tapete nesse modelo aqui retangular. E nunca pesou menos de 300, tá? E esse daqui ficou pesando essa quantidade devido... Ó, tudo aqui é ponta firme. Só apenas usei aqui duas carreirinhas de rosa, que foi a polo. Aqui foi sobrinha, que eu já tinha pronto. Eu não sei qual foi a marca, mas já tinha pronto. E esse aqui que é Euro Roma, esse verdinho, tá? Então, é isso. Olha o lindo que ficou. Ficou muito bonito, apesar dele ter ficado bem leve. Mas ele ficou muito bonito. E ele fica bem, ó... Você joga na mesa, ó... Tá vendo, ó? Tá vendo? Não precisa você ficar arrumando, ó... Tá? Então, ele é maravilhoso, tá? Gente, muitas meninas me perguntam... Fran, como eu faço pra fazer o tapete retangular e ele não ficar, tipo assim... É... Torto? Os meus não ficam tortos, gente. Como vocês reparam, não fica torto. Fica bem retangular mesmo. Fica bem retinho, olha. Tá? Não... Não... O segredo, gente, eu vou falar pra vocês. Muita gente faz aqui, ó... Eu acho que deve ser isso, né? Porque eu já, no início, eu fazia assim... O meu realmente ficava querendo ficar torto também. Ficava todo torto. Ficava horrível. E aí, eu passei a trabalhar aqui, ó... Entre um bloquinho e outro. Uma corrente, gente. Ele fica bem firme. Porque o certo é esse. Tá? Você fazer uma correntinha... Tem gente que faz duas correntinhas. E duas correntinhas fica frouxo. Fica afogado. O tapete fica feio. E por isso que eu acho que deve ser... Por isso que fica querendo ficar torto. Porque se você fizer nessa... Então, se você fizer com uma correntinha... Ele vai ficar certinho, tá, gente? Eu não sei se vocês aí que estão reclamando que o bicho tá ficando torto. Se vocês estão fazendo com duas correntes, tá? Eu faço com uma correntinha e fica, ó... Fica retinho. Fica perfeito, olha. Tá vendo, ó? Com caimento perfeito. Não fica torto. Como eu falei pra vocês, eu já fiz alguns. Com o espaço aqui, colocando duas correntes. Ele ficava todo molendo e ficava torto. Ficava repuxado do lado. Não ficava certinho, tá bom? Então, eu acho que é isso, tá, gente? Porque foi isso que aconteceu comigo. Quando eu fazia duas correntinhas... E ele ficava meio que era ficar torto. Ele não ficava... Eu tinha que ajeitar ele no chão. Agora, quando eu faço com uma corrente... Ele fica perfeito, tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado aí. Quem tava perguntando sobre isso, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro tapetinho. O tapetinho retangular. Eu vou mostrar pra vocês agora a novidade, gente. Porque eu estou encantada com ele. Porque ficou muito fácil. Ele é muito fácil, muito econômico e lindo, né? Melhor de tudo, o tapete bonito. Porque a gente tem que fazer tapete fácil, econômico e bonito, né? Que é pra poder vender. Porque não adianta fazer um tapete bem facinho e feio, tá bom? E ele ficou uma luxúria. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mostrar assim. Olha. Olha que coisa mais fofa, meu povo. Que ficou esse tapetinho. Olha a lindeza. Que lindo que ficou. Aqui eu fiz inspirado no tapete fofura. Só que o tapete fofura aqui são três pontos. E aqui eu fiz só dois, tá? Fiz só dois, ó. Duas correntes. Dois pontos, duas correntes. E ficou assim. E ele ficou bem, bem bonito, gente. Bem bonito mesmo. E essas cores super combinou, tá? Aqui, ó. Eu fiz aqui neon. Quantas carreiras? Deixa eu contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras neon. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco carreiras neon. Fiz uma carreirinha com o rosa. Que eu peguei aqui. Tava com o cone fechado do Apolo. Uma carreirinha aqui do rosa pink. Que eu peguei aquela sobrinha. Deu pra fazer uma carreirinha ainda. Sobrou, vocês acreditam? E aqui, novamente, uma carreirinha de rosa. Duas carreirinhas de rosa neon. E finalizei aqui o bico com rosa. O rosa mais forte, né? E ficou essa lindeza, meu povo. Eu vou medir. Vou passar tudo bem direitinho aqui pra vocês, tá bom? Eu amei. Gente, ele é muito fácil de fazer. É igual fofura. Gostoso de fazer, tá bom? Vocês vão amar. E eu quero trazer pra vocês, nesse modelo aqui, o jogo de banheiro e o jogo de cozinha, tá bom? Quando eu terminar essa produção, mês que vem eu já vou trazer aula pra vocês, tá bom? Então, já peço perdão aí, né? Porque esse mês foi muito corrido pra trazer aula pra vocês. Mas eu tô com muita aula pra gravar. Principalmente esse tapete aqui que eu amei. Já quero gravar de imediato. Porque eu já vou fazer outras produções desse modelo. E eu já vou trazer aula pra vocês, tá? Na primeira semana agora do mês. Tá bom? Já vai estar disponível a aula pra vocês. Olha a lindeza. Aqui eu fiz, gente, até o aumento. Doze, ó. Três, seis, nove, doze. Tá? Fiz a carreirinha aqui. Todo tapete a gente faz, né? A carreirinha de ponto fechando aqui. E aqui eu fiz, ó. Olha. Quatro pontos. Quatro pontos de base aqui pra fazer o bico. Quatro correntes e pula três pontos de base. Fazendo esses bloquinhos, ó. Tá? E aqui eu fiz, ó. Quatro pontos com picô e um ponto sem picô. Então, aqui temos cinco pontos aqui. Nesse espacinho aqui de quatro correntes. Tá? Esse é o bico. Lindinho, tá? Bem fácil de fazer esse bico. E o tapete fica diferente e bonito, tá? Também não arrematei, ó. Faltando arrematar as pontas. Faltando pôr a pérola. Mas eu queria muito mostrar pra vocês, tá bom? Olha a lindeza, gente. Então, meus amores, essa é a novidade de hoje, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês agora o tamanho dele, tá? Deixa eu colocar o telefone aqui no suporte. Eu vou passar aqui pra vocês o tamanho que ele ficou. O tamanho ficou... Aqui, 65. Ficou 60. 64. Quase 65. Ficou 64. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó. 64. A largura dele, deixa eu ver aqui. A largura dele ficou... 40... 44... 44, não. 45. A largura ficou 45, olha. Tá? Então, 64 por 45. É o tamanho do nosso tapetinho, tá? Eu vou pesar ele aqui pra vocês terem noção aí de gasto de material, tá bom? Então, lembrando que aqui eu usei fio Apolo. Esse, né, um aqui é Apolo. E esse outro rosa mais forte aqui é Apolo. E essa sobrinha aqui, só uma carreirinha aqui, é o Euro Roma, tá? Que só tinha um pouquinho. E esse daqui, gente, eu acho que são sobrinhas. Eu não lembro a marca dessas sobrinhas dos Squares, que eu já tinha pronta há tempos, né? Só sei que isso aqui é... É... Euro Roma também. Esse verdinho mesclado, tá? Então, agora eu vou passar aqui o peso desse tapete pra vocês. Tá? Tá? Vou dar o desconto aqui. 256 gramas esse tapetinho. Maravilhoso, né, meu povo? Pense aí no tapete econômico. Quando fala em tapete menos de 300 gramas, gente, é uma alegria pra nós, né? Que nós podemos fazer gastando pouco e vender com um preci maravilhoso, tá? Lembrando que esses tapetes vai pra minha produção dos 30 tapetes, tá? E esses tapetes aqui são tabelados que eu fiz, né? É pra revenda, 30 reais, tá bom? Então, esse foi a nossa produção de hoje. Esses dois maravilhosos tapetes. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixe aí nos comentários o que vocês acharam dessas combinações de cor. Eu amei, gente. Eu amei esse daqui, que é novidade. E amei esse daqui, tá? Ficou muito diferente. Tá bom? A intenção é essa, fazer os tapetes diferentes. Mesmo sendo o mesmo modelo, mas com cores diferentes. Pra minha cliente ter variedades, né? E esse daqui tá um luxo só, tá? Se vocês quiserem a aula, deixa aí no comentário o que era a aula. Mas eu vou fazer aula pra vocês, que eu sou boazinha, né, meus amores? Vocês sabem que eu sou boazinha. Vou fazer aula pra vocês, tá bom? Pra vocês que estão iniciando. Quem sabe fazer isso olhando, vai fazer tranquilamente. Porque ele é bem comum, né? Um tapete que é parecido com fofura. Parecido com muitos outros tapetes que temos aqui na plataforma. Mas eu fiz essa de mudança, né? Usei o... Me inspirei no fofura. Fiz esse detalhe aqui, tá? Fiz aqui, apenas mudei aqui. Em vez de três pontos, botei só dois. E aqui o bico, eu fiz esse biquinho maravilhoso, tá bom? E, gente, olha, sobrou ainda esse daqui de rosa pink. Eu fiz uma carreira apenas. Você lembra que eu peguei só uma bolinha. O bege, esse bendito bege ainda não acabou. Ainda tem, sobrou isso. O cone fechado, eu usei bem pouco, né? Então, sobrou bastante. E o neon também ainda tem bastante, tá? Então, ainda vem muita produção com essas cores aí. Vocês vão ver ainda em breve, tá? Então, meus amores, foi isso o nosso vídeo. Fica todas com Deus e até o próximo vídeo.